Stephanie Toso tá com a gente, vai trazer a atualização do tempo, direto da Climatempo. Hoje, a gente tinha mais cedo, Ellen Brown e Ivan Brandão, falando que tá mais fresquinho e eu morrendo de calor saindo de casa. Falei, gente, onde eles estão vendo esse mais fresquinho? Não é possível, mas é porque choveu dá uma aliviada, é verdade. Mas o calorão vai continuar nos próximos dias e chuva também, Stephanie, bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Privan, pra Ellen, bom dia pra todos. Bom, o calorão vai continuar isso pelo menos até o fim dessa semana. Então agora a temperatura tá subindo bem, em torno de 23 graus aqui no Mirante de Santana, vai chegar a 32 hoje. Então vai ser uma quarta-feira bem quente, com bastante sol. Agora tem atenção ainda pra chuva. Então agora já tá chovendo em muitas cidades do interior e a tendência é que essas instabilidades, até o começo da tarde, comecem a avançar aqui pela região metropolitana. Então ainda é aquele dia com alerta, tem previsão desses temporais, chuva que acumula grandes volumes, ventos também aqui pela região metropolitana, as rajadas podem chegar até 60 km por hora. Então pelo menos até a sexta-feira é situação de atenção e essas temperaturas máximas em torno de 30, 33 graus em várias cidades aqui do estado de São Paulo. Pra hoje tem destaque pro calorão em Santos. Então no litoral temperatura máxima em torno de 34, 35 graus. Dá pra aproveitar bem. Agora fim de semana já vai ser bem diferente por aqui. A gente tem frente fria se aproximando na noite de sexta, e aí o sábado e o domingo vão ser dias com mais chuva e com temperatura baixa. Então pro sábado aqui na capital máxima não passando de 26 graus, litoral ainda chega a 29, só que previsão de muita chuva. E pro domingo máximas que não passam de 24 graus. Então a gente ainda segue com esse calor de verão até sexta, e durante o fim de semana sensação de frio aqui pelo estado de São Paulo de novo. Tá bom. Bom, carnaval todo mundo quer saber e quer saber de diferentes regiões. Vamos lá, de novo, Rio de Janeiro e Salvador. Como é que fica durante o carnaval? E a Varé, desouvente. E a Varé? Não sou ouvinte, a Graciela diz assim, ué. Aí gente, fala pra mim como que fica a Varé no final de semana. Tá bom, a Varé. Salvador e Rio. É, vamos lá, Stephanie. Ó, muita chuva ainda pra Varé, vai ser aquele fim de semana, né, de forma geral de carnaval com muita nebulosidade, então tem chuva. Rio de Janeiro com temporal localizado, vai ter sol, vai ter calor. Só que durante a tarde tem atenção, porque durante todo o carnaval tem previsão de chuva. Agora pra Salvador, condição de tempo melhor, vai ter bastante sol e a previsão é de chuva só passageira, não tem previsão pra grandes temporais. Então pra quem vai pro Nordeste em si, de forma geral, dá pra aproveitar muito o carnaval. Só a região de Fortaleza, que ainda vai seguir mais instável. Então por lá tem previsão de temporais localizados, mas Natal, Recife, Salvador, com previsão de pouca chuva durante todo o carnaval. Tá. Mais perguntas. De todos os dias, mas não tem jeito, a gente tem que ficar atualizando. Desfile das escolas de samba, São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo você já avisou, com chuva, né, Stephanie? Com chuva, isso. Rio tem uma chance menor, mas mesmo assim ainda tem previsão de chuva também. Tá. Muito bem. Ô, Stephanie, tem ouvinte aqui perguntando sobre a situação em São Luís do Paraitinga. Eu tô indo e voltando dos assuntos, mas tá chegando pergunta aqui dos nossos ouvintes. Em algumas regiões, sobre algumas regiões, a gente fala logo mais no Bandirinho São Paulo. Mas pra gente fechar por aqui. São Luís do Paraitinga preocupando demais, o estado de calamidade decretado, carnaval adiado e uma preocupação muito grande, porque a água demorou muito a baixar e o solo tá muito encharcado. Tem previsão de mais chuva? Tem. Tem previsão de mais chuva pra região, sim. Então, de forma geral, a gente segue com o alerta. Isso vale não só pra essa região, mas pra todo o estado de São Paulo. Então, ainda vai ser uma situação bem delicada. Isso, pelo menos, até a quarta-feira da próxima semana. Segunda, ainda vai ser aquele dia com bastante chuva e temporal. Agora, na terça, diminui um pouco e só melhora mesmo na quarta-feira. Então, dia 22 é um dia que melhora um pouquinho mais a condição de tempo, mas, por enquanto, sem previsão de parar de chover. Então, a situação ainda é preocupante. Tá bom. Tô anotando aqui os pedidos dos ouvintes. Escambuí, Ubatuba, Florianópolis. Gente, um monte de pedido aqui pra Stephanie Toso. Monte Alegre do Sul, Santa Catarina. Tudo isso vai ficar pro Bandinho São Paulo, gente. Então, é só ligar de volta ou, então, acompanhar na live do YouTube lá pelas 9h50 da manhã. Tchau, tchau, tchau.